Estou lhe escrevendo outra carta Pedindo pra você aparecer Amor, eu não suporto as saudades É muito grande a vontade de te ver As horas vão passando lentamente E você vai me consumindo sem saber Que mesmo na distância não te esqueço E a minha vida não tem vida sem você Ansiosamente eu Aguardo uma resposta Amor, diga a verdade se me quer ou não Impossível me esquecer Quando a gente gosta Só Deus sabe como é triste a separação As frases desta carta são escritas Com lágrimas que vem do coração Você vai perceber em cada linha Retrato de uma negra solidão Agora só me resta terminar É muito tarde e eu preciso ir dormir Na esperança de você voltar Aqui assim no meu amor sem despedir Ansiosamente eu Amor, diga a verdade se me quer ou não Impossível me esquecer Quando a gente gosta Só Deus sabe como é triste a separação Amor, diga a verdade se me quer ou não Amor, diga a verdade se me quer ou não Amor, diga a verdade se me quer ou não